Bem-vindo de volta ao stage da História Tem arco 3 também A sua raiva é muito legal Mas é que dependendo de quem voça a arma A gente não vai buscar mais o som ali como entrar a terceira arma Mas é o arco final O outro é muito legal Engraçado que a 3 É o mais engraçado que a Shiloh É o mais engraçado que a Shiloh É o mais engraçado que a Shiloh Nox Hoje em dia eu acho o Max de novo. Modo teatro, caralho. Esse Max aqui é um pouco mais toque o Max 3. Um pouco mais toque o Max. Ela traz alguém no jogo. Quero que eu sou muito fã na China não hoje. Amarei. Obrigado, gente. O inferno é essa arte que lembra bem ele no jogo de novo. Uma massa que lembra. As vezes eu preferi aquela arte das chamas. Vou diga mais se ele é detalhado que ele é tatuagem e tal. Realmente não. É engraçado que nessas concepts parece que ele tem cabelo curto e ele decidiu botar ele... ... botar cabelo longu e... ... eu sei que não vou reclamar disso. ... faz um... ... coliseu. Eu tava querendo liberar o coliseu. Vamos para o coliseu sim. Vamos para o coliseu sim. Ficando sim. Não sei se chegou... ... o coliseu antigo. Parece que ele tá cantando uma luta e o preço do dinheiro para o excedente. ... ... ... ... ... ... Miseros pontos contra Minha Mais oficina Sacanagem Isso tá tudo dentro, ele me troveu Arrego Ah Eu sei que Morre Caralho Eu vou ter que ir Chegou minha regenta, cara Aê Aê Puta merda que vergonha Então vamos de novo Quero depois de jogar esses Socares Versus Maxi Versus Maxi Fight Pelo menos a gente tem vídeo Desprovando que a gente não tem vídeo Socares Que 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 Tá rodando algum processo aqui no meu computador Que Versus Versus Em 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 En Seu Tchau Você ganha! VVS TAKU! VVS TAKU! VIVSO! Find him! Fuck! Being so Viking! O que é isso? Você ganha! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fight! FAT! 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 O que é isso? FAT! 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 Não! Não, 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 não! Lop, por que ele não falou? O que é isso? O que é isso? Você ganhou! Ué, eu nunca parei pra treinar séria mesmo. O que é isso? Até porque com um conteúdo de Nightmare, o mais fácil é o que você vai usar. Tanto muita complicaçãozinho. Ah, vá. Isso é um pouco uma parte chata do jogo. Por exemplo, se for SP, não, tu tem que cair na porrada. Isso é um pouco de um jogo. Acho que, acho que não é isso que eu vou ver. mas eu vou eu vou passar e lembra vamos voltar para arte eu achei que não mas eu tive outra discussão igual essa implementos de vingança legião do terror vários lisas a tropa da quareia do norte eu acho que o fundo vermelho para simbolizar a fome do mundo sacanagem a guerra de sangue ele é do caos o culpado essa imagem que era muito concept do seu calibro acho que dois ou três tem essa coisa do ziggfried na redenção o capacete de honra eu acho esse gosto muito legal a segunda roupa do bar coração e alma o chão a 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